Vem, senta pra tropa da Parma, fode com a tropa da Parma, o mão de ouro te taca, fode com o mano goiaba, ou no playboy que te bota, ou no beoc que te taca, joga xereca na parma, senta pra tropa da Parma, maradona e o gaúcho que te bota, tenta pra tropa da Parma, o mão de ouro te taca, joga xereca na parma, o mão de ouro te taca, joga xereca na parma, eu não quero ver carinho de anjo, eu quero ver o caralho de redosse, o trem novo da putadinha. Teste, teste na piroca, fobe na piroca, teste e rebola, fobe na piroca. Ah, pra te contar um segredo, ah, pra te contar um segredo, pra pra vir aqui do baile, tão tudo sem medo, tão tudo sem medo, tudo sem medo. Vem, senta pra tropa da Parma, fode com a tropa da Parma, o mão de ouro te taca, fode com o mano goiaba, ou no playboy que te bota, ou no beoc que te taca, joga xereca na parma, senta pra tropa da Parma, maradona e o gaúcho que te botam, tenta pra tropa da Parma, o mão de ouro te taca, joga xereca na parma. Ah, deixa o baile rolar, só com as braba do meu parceiro e G-dance, não tem jeito. Teste, teste na piroca, fobe na piroca, teste e rebola, fobe na piroca. Ah, pra te contar um segredo, ah, pra te contar um segredo, pra pra vir aqui do baile, tão tudo sem medo, tão tudo sem medo, tudo sem medo. Vale da Parma, vale da Parma, vale da Parma, vale da Parma.